Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra falar sobre as cremidinhas, mexidinhas de radaça Já se inscreve no vídeo, se inscreve no vídeo Já se inscreve no canal e deixa o seu like no vídeo Pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e trazer mais, meu amor O que eu vou falar agora, tem muita gente que pode falar assim Ai loucura, era gás, era isso, era aquilo Mas eu sou a mãe, o corpo é meu Eu já tenho dois filhos, eu sei muito bem diferenciar quando é gás e quando é neném É o seguinte, desde oito semanas de gestação Eu sinto algumas coisinhas na minha barriga que eu sei que não são gás Creio eu que já era radaça mexendo, creio não Tenho certeza que já era radaça dando seus primeiros movimentozinhos Eu sei que o bebê é bem pequenininho Que não dá pra sentir na maioria das vezes Nas minhas outras gestações eu nunca senti tão cedo assim Mas nessa, desde as oito semanas eu sinto alguma coisinha assim Mas é muito leve, muito sutil Que se você não for mãe de terceira viagem Você não vai sentir Porque eu já tenho dois bebês, então eu sei muito bem como é isso E aí, lá pra doze semanas Começou a ficar um pouquinho mais forte, sabe? Mas era só tremedinha, não era chute, não era nada disso Era uma tremedinha de leve Tipo uma borboletinha no estômago, sabe? Essas coisas assim E aí, de quinze pra dezesseis semanas Aí sim ela começou a fazer a festa na minha barriga Minha filha, essa menina mexe tanto Que no comecinho, né? Eu sempre falei que eu achei que era menino E aí eu falei pra minha avó que eu já sentia mexer e tal E ela falou assim Não, então é menino mesmo Porque menino mexe mais cedo, essas coisas todas Mas não É radaça e ela mexe muito E aí é legal porque conforme vai passando o tempo Você consegue perceber uma rotina do seu bebê mexer Eu sei que assim, quando ela acorda Ela começa a se mexer bastante E eu geralmente levo os bebês na creche E aí quando eu volto, né? Começo a fazer os afazeres, a trabalhar, etc E aí eu sinto que ela começa a acordar Lá pra umas nove da manhã Por aí, oito e meia, nove horas Por aí, eu sinto os primeiros movimentos dela E aí eu também sinto bastante assim Quando eu vou dormir, eu deito pra dormir Parece que ela acorda É uma coisa de louco, assim E aí eu não consigo dormir Porque ela fica mexendo E ela mexe muito E ela mexe por muito tempo Não é uma coisa assim, tipo Deu uma mexidinha aqui? Para Deu outra mexidinha aqui? Para Não, ela fica mexendo Ela fica agitada mesmo Bem na hora que eu vou deitar E eu sinto ela bastante agitada também Quando eu acordo E quando eu como Qualquer coisa Pode ser doce Pode ser salgado Mas quando eu como Ela mexe também E parece que ela está sentindo Os nutrientes ali Também está se alimentando E agora Agora eu estou com 21 semanas Eu completo semanas Todos os domingos Ontem eu fiz Ontem Hoje eu estou gravando Assim, dia segunda Não sei que dia eu postarei Mas enfim Ontem eu completei 21 semanas E desde as 19 semanas É possível Colocar a mão e sentir Sabe? Se outra pessoa Colocar a mão na minha barriga Óbvio que não pode ser igual O que? Porque a gente faz assim E aí coloca todo o peso Dele em cima da mão Aí você não sente mesmo Mas se uma pessoa Colocar a mão na minha barriga Na hora que a radassa estiver mexendo Ela consegue sentir a radassa mexendo Porque a barriga mesmo Não se mexe Sabe? Ela não salta pra fora ainda Mas dá pra sentir a radassa mexer Já por dentro Mesmo Outra mão Que não seja a minha E uma coisa Bem engraçada Que aconteceu esses dias atrás Esses dias atrás não Faz um tempinho já Mas é legal te contar Porque tem a ver Com esse assunto Que é de bebê mexer Assim, não é uma coisa Que legal te falar agora Mas inclusive Se você tem uma dica Pra acabar com isso Me fala Pelo amor de Deus Quando eu vejo a hora Desse bicho tome na minha casa Mas temos um ratinho De estimação aqui Só que não Ele é um ratinho Mas não é de estimação Tá aqui de intruso mesmo É pequeno e tal Mas enfim A gente sabe que tá aqui Porque de vez em quando Ele aparece Sabe? E aí eu fico muito Apavorada de noite Porque passou uma mosca Lá na China Eu aqui em Moarama Tô acordando Sabe? É desse modelo Se meus filhos dão um piozinho Eu acordo Enfim Eu tenho um sono muito leve Depois que eu virei mãe Eu tenho um sono bem leve A não ser que eu esteja Tipo assim Meio doentinha Meio com dor Daí eu devo um pesado Mesmo que não escuto nada Mas isso é bem raro de acontecer E aí Esses dias atrás Eu fui levantar pra ir no banheiro E tal Fui lá ver as crianças Porque assim que eu vou no banheiro Eu vejo as crianças Aí eu fui deitar Minha filha Quando eu fui deitar Eu senti um negócio Aqui assim Na minha barriga Que eu achei que era o rato E eu fiz assim Mas foi um pá Muito forte Que até o Kennedy Que tava dormindo E tem um sono pesado Acordou Sério Ele acordou assustado De tão forte Que eu bati na minha barriga E meu amor Era radaça Mexendo Gente Que horror Minha filha Põe um dedinho Na barriga Ô coitada Mas ela mexeu De um jeito diferente Porque naquele dia A gente tinha feito Ultrassom E a gente tinha visto Que a cabecinha dela Tava bem aqui pra cima Já sabe Ela tava sentada E aí provavelmente Ela se mexeu inteira De um lado pro outro E eu achei que era o rato Passando na minha barriga E fiz paf E bati bem na cabeça Dela provavelmente Porque a cabeça dela Era que tava aqui em cima E eu falei Meu Deus Que mãe desnaturada E aí claro Depois ficou doendo um pouquinho Aqui onde eu bati Mas eu fiquei com muito medo Qualquer coisinha que eu sinto Se o Kennedy Se eu encosto o pé dele No meu pé Minha filha Eu já grito Pensando que é o rato Enquanto eu não ver Esse bicho morto Eu vou ficar desse jeito E é isso Depois desse episódio De live Dessa coisa cômica Esquisita Estranha Barra engraçada Que aconteceu comigo Com o Hanassi Kennedy E família Eu me despeço De vocês nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado E mamães aproveitem Que esse momento Do bebê mexendo É uma sensação Muito gostosa E que eu acho Que pra mim É a última vez Porque a gente Não pretende mais ter filhos Mas eu também falava A mesma coisa Depois que eu ganhei a Radija E cá estou eu grávida De Radáce Então né Só Jesus na causa E pra quem tem dúvidas Eu não vou operar Por vários motivos E se vocês quiserem Vídeos sobre isso Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu gravo um vídeo Pra vocês Sobre isso também Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau